é ó meu era agora em caia de rock ainda rock and roll travou na entrada então esse trampinho vai ser na pista de itapema novamente um branco cheio vamos supor posso controlar também de amarelo, levar branco para iluminar, levar um preto ter de reserva caso precise improvisar fazer uma parada que eu não faria vai com o amarelo, eu levo três também erika light daí não vai precisar e aí tá montado um kit vou experimentar com esses dois tons aqui pra dentro aqui de contorno, aqui para efeito e é isso, vamos ver qual vai ser é o limite chegamos chama festinha nova aí em Itapema os negócios para fazer umas barras aqui ó certeza vão fazer depois fazer um treininho durante a pintura e é isso aí, vamos aproveitar o dia vou passar ali na frente do que a gente já fez HCB Gabi Contini Punk Art Graffiti o outro não conseguiu ler o meu bola 8 GDM chamou no grapicho letra elegante hein isso que é importante outra bonita essa eu não tinha visto de dia mano com claridade assim só que o rosa não saltou tanto né só quando o sol bate nele provavelmente salta mais mas é isso aí agora bora fazer outro salve salve e vou fazer agora nesse espaço aqui vai dar pra pegar um take daqui de frente assim ó tô bem enquadrado ó meu era agora hein caia de rock ainda rock and roll flipo na parede ali só que não é cutite oi não é cutite cutite não os caras faz desenho só que não é assim com o rolinho né que é nunca não eu desculpa eu também eu não eu eu não E aí 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 Adicionei dois negocinho agora escolher para onde vou botar a sombra Acredito que eu vou fazer para o meio É mais agressivo Puxei tudo para o centro E agora preencher de preto Mas acho que eu vou aumentar um pouco o K ali Tá faltando espaço aqui Aí Pode falar agora não É azul É ocean blue Boa Tá sabendo as cores Boa O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Tu não se pirava em pegar um resgate lá de alguma coisa pra nós comer na conta do pai? O açaizinho? Era legal, né? Não sei, é onde estiver daí. Beleza? Valeu, mano. Obrigado. Vou fazer mais um aí. Já tá uma composição interessante, vou adicionar mais um pouco de peso aqui no carro. Com esse aqui e acredito que vou vim com esse tom aqui pra fazer nos lugares que são um pouco mais claros. Aí, um pouco mais preenchido já. Eu tô esperando que não tenha tanto contraste. Ah não, ele ainda é meio escuro, legal. Porque a ideia é vim traçar com o amarelo. Eu ainda preciso que ele fique um pouco escuro. Esse ali? Não. Obrigado. 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 É, vai de artista pra artista, né? Cada um com seu estilo. Obrigado, vai ficar legal. Ainda vai bastante cor aí. Dá uma vida ainda. Aí, já vai tomando um pouco de forma. Caraca, no vídeo fica bem diferente do que o que eu tô vendo aqui. Eu vejo com bastante contraste. Parece que tá tudo azul. Que legal. Pra mim parece que ele é meio verde. Que louco. Meu olho aqui é diferente. Caso do daltonismo. É isso. É isso. Pegamos levando aqui. Chama. Saúde. Zé Aparecida. Olha aí. Já coloquei o preto. Falta só num pedacinho lá em cima, já que eu vi também que eu esqueci a outra cor. Vou adicionar ali e começar a traçar. Bora. Olha aí rapaziada. Agora começar a traçar. Vai tomar banho de água gelada. Certamente. Só pra bebê depois? Vou. Olha aí. Pega ali. Pega ali. Ainda. Olha aí. Pega ali. Música Claro que pode Claro que ficou legal Música Valeu Alves? Música 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 Formiga no pescoço? Formiga no pescoço? Vixe Olha aí Letrinha tá feita Falta só o traço aqui E agora Decidi o que eu vou fazer a mais Aqui é fechado Pode pegar já Foi mal Tá prestando skate pro moleque dar um rolê E aí letrinha Concluída Fazer Fazer Aqui Aí eu vou fazer um detalhe agora com o preto transparente Bem sutil Bem sutil A gente já foi Deu pra trazer um pouco de volume a mais Agora acho que eu vou vir com o branco O branco vai dar uma diferenciada legal aí Dar uma iluminada nele Por dentro E por fora daí Posso ver o que fazer Eu pensei em vir com uns raios assim Mas aí de branco e o amarelo O amarelo só ofuscando em alguns lugares E o branco prevalecendo assim Mas aí vim mais agressivo assim Com um traço Vou explorar isso aí talvez pra Equilibrar né Porque tá bem estruturado Bem tudo calculado Então vim com um pouco mais de expressão Assim pode Dar uma equilibrada legal Vai ficar top? Vai né pô Com certeza Vai ficar top já tá top Aí vocês tem que ir Ó Quantos skins você tem atualmente? 454 mil eu acho Você assina um papel Pra depois você pesquisar Pra dar um like É Resc12 Resc12 Não tenho papel pra assinar Não tenho papel pra assinar Quando que você recebe Depende Depende o mês Aí Já coloquei o branco Dei uma trabalhadinha mais Com esse de dentro também E agora Eu vou chegar com o branco por fora Eu já tô indo Resc12 Isso Resc12 Você mete uma ali em cima Já deu uma vida legal Agora vê o que que falta Pouca coisa Pouca coisa Aí, agora eu vou assinar aqui, a assinatura vai equilibrar melhor, com o K descendo um pouco, e é isso. Ai, o que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rzão, o E é bem diferente essa combinação do R com o E. Tá meio escondido aqui assim. Tá meio escondido. 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 Tá meio escondido.